Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção da Cidade e Itajipe, presidente, Gilson Botas, Thiago Semana e Matheus Matos, presidente, Thiago Semana e Vixai Luz, vice-regente, comissão da Alcântara, Lucas Santos, Gilson Botas e Matheus Matos. O senhor que ele sente, Marcos Fabiana, tem o total de 60 companheiros, fita-os, repita campeão baiana, campeão italiano e campeão em feira de Santana. Agradecimentos, a profissional principal de Alcântara, em nome de feira do Arquimau, é nosso padrinho e parceiro, e é bom bater fatos a todo apoio de espaços do rolês. Vem no centro, vence a jovem! Vem no centro, vence a jovem! Urra! Urra! Vamos, vence! Vamos, vence! Tchau, tchau. 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 Tchau.